A Presença das Formigas Maria que eu tanto prezo E por modeste me ama A longa noite de insónia Às voltas na mesma cama A longa noite de insónia Às voltas na mesma cama Libertá Quem disse que era mentira Quero-te mais do que a morte Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que a morte Quero-te mais do que a vida A Presença das Formigas A longa noite de insónia Às voltas na mesma cama A longa noite de insónia Às voltas na mesma cama A Presença das Formigas Nesta Oficina Caseira Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que a vida Liberdade Liberdade Quem disse que era mentira Quem disse que era mentira Quem disse que era mentira Ética Gráfica Quero-te mais do que a vida Às voltas na mesma cama Tinha Às voltas na verdade Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal